Pesadaço Aí a família no começo falava aquela loucura, né? O que você tá fazendo? Faz um cursinho? Vai fazer uma faculdade? Sempre assim, né? Os vídeos meus, que eu colocar as músicas Nos vídeos, é pesado Minha família é da igreja, né? Aí já sabe, né? Enchendo de saco e pá Mas eles vão na igreja ou...? Vou revelar mais uma coisa, meu pai é pastor Caralho, mano Nossa, mano, eu tô Por causa da revelação É melhor totalmente ao contrário Aí o pai é pastor e vê meus vídeos Com balançando a latinha Nossa, mano Caralho, mano É tipo ganha-pão É só trampo, é Não é porque você balança a latinha Que tamo aqui pra julgar você, né? Exatamente, não pode julgar E quando chama, fala uns Bão tempinho que eu não gasto dinheiro do meu pai Que eu não peço assim pra ele Pra comprar latinha? Ah, beleza Bacanagem, tá bom Falando isso a gente já vai pegar pra...